Oi pessoal, tudo bem? Délio da Griff Home Theater. Hoje eu estou calibrando um sistema aqui na casa de um cliente, estou fazendo uma visita técnica para conferir a configuração do Receiver. E vou aproveitar para filmar isso aí para vocês, para vocês poderem conhecer um pouquinho da calibragem e do setup que está aqui na casa desse cliente, que foi um projeto lá da Griff Home Theater, tá bom? Segue aí no vídeo aí que eu vou mostrar para vocês a configuração que ficou aqui e vamos testar um pouquinho o som para vocês, ok? Segue aí o vídeo. Bom pessoal, nesse setup aqui a gente colocou o Receiver da Yamaha O375, aqui a gente está usando o subwoofer da Yamaha O012 e lá em cima que está no forro de gesso a gente está usando as caixas da lounge de 100 watts. Aqui é o setup da configuração do O375 da Yamaha, está aqui o controle remoto, para você poder entrar no setup do Receiver você tem que apertar a tecla aqui Setup, aqui eu vou mostrar para vocês, você vê que sumiu aqui, eu vou apertar de novo, está aqui a tecla Setup do Receiver para poder ter acesso. Então vamos ver aqui na configuração de speaker, que é a configuração de caixa, que a gente chegou aqui na configuração, está ali, vamos ver a configuração que ficou aqui. Bom, aqui todas as caixas a gente colocou para small, colocamos o crossover ali com corte de 80 Hz, e deixamos extra base ali para poder aumentar o grave ali, no off, que não tem necessidade aqui nesse momento. O sub está marcando o user aqui para ser usado, vamos voltar aqui agora na configuração do O375, vou na configuração de distância, essa foi a configuração de distância que a gente chegou aqui com o O375, o ambiente que foi definido aqui para a sala de home teacher, deve ter uns 18 metros quadrados, só para vocês terem uma ideia aí da configuração que ficou. Aqui eu vou mostrar a sensibilidade da configuração, essa foi a sensibilidade aí que eu cheguei aqui na calibragem. Muita gente me fala, ah, Adélio, você coloca a configuração só em positiva, não, vocês podem ver que nesse ambiente aqui ficou como negativo. Inclusive, dá uma olhada lá na configuração da caixa central, como é que ficou, está vendo? Essa foi a calibragem que a gente chegou aqui nesse espaço aqui, que ficou melhor. Então, vocês percebam que cada ambiente, ele tem uma calibragem diferente, uma configuração diferente. Para esse aqui com esse setup ficou nessa calibragem e que sirva de exemplo aí para vocês testarem também. Então, como eu mostrei para vocês a configuração aqui da sensibilidade das caixas, agora eu vou mostrar aqui o que eu liguei aqui no equalizador, não. Você pode ver que a gente não mexeu no equalizador do receiver, que não teve necessidade. E aqui é a configuração de teste e tone que você faz para as caixas. Então, na hora que você liga ali, sai do off e vai para o on, você começa a dar o teste de tone em todas as caixas, para você poder testar a sensibilidade da caixa. Ok? Turma, olha só. Tem umas configurações que eu quero mostrar aqui. Esse cliente que a gente está testando aqui, fazendo essa calibragem, ele gosta muito de música. Principalmente músicas ligadas aí no YouTube. Tem essa configuração no receiver aqui, que significa 5CH estéreo. Para que serve isso? Isso está na tecla aqui do 375, só para vocês poderem saber. New Music aqui. Você vai apertando Music, ele vai mudando para vários tipos de equalização interna. Estou apertando aqui Music. Ou pode deixar só em estéreo, ou pode deixar em 5CH estéreo. O que quer dizer em 5CH estéreo? Quando você pega uma fonte estéreo, que é dois canais, por exemplo, do YouTube, que geralmente os musicais do YouTube são todos em estéreo, e ele entra nesse receiver, ele deixa todas as suas caixas do Home Theater, que é 5.1 nesse caso aqui, que tem três na frente e duas atrás, em estéreo. Então ele está deixando as cinco caixas do sistema estéreo. Então você tem uma sensibilidade e uma potência maior nessas caixas. É legal você ouvir sempre estéreo no receiver de Home Theater, desse jeito. O subwoofer funciona também, tá gente? Eu não posso colocar a música aqui para vocês na hora de testar, porque senão dá direito de copyright aí no YouTube, ele trava e bloqueia o nosso vídeo. Então fica essa dica para vocês aí. Você aperta aqui no 375, em outros modelos também, da Deno, da Onc, da Males, também tem essa tecla Music, né? Só não pode esquecer de na hora que for assistir o filme, você voltar aqui no Movie, deixar em Standard, que é o padrão, que ele vai pegar o sinal do digital e DTS original, que vem da fonte, tanto do Blu-ray que está ali, ou quanto do Netflix, ou do YouTube, se tiver ali, do Amazon Prime também, se tiver a configuração do 5.1. Porque se você deixar fora do Standard aqui, ele vai cair em várias equalizações internas, e você vai perder a qualidade do som original, que foi gravado no estúdio. Então é sempre legal, quando você for ver filme, você deixa ali em Standard, para poder aproveitar melhor o sinal original, que vai vir dos filmes aí, do Netflix, do YouTube, ou do Amazon Prime, ok? Então fica a dica para vocês aí, na hora que for mexer na configuração do receiver, por exemplo, às vezes você aperta Music, que também ele está fora da equalização também, de Music de 5CH, você vai apertando aqui, até chegar nela de novo, né? E quando o fone filme, você aperta Move, e deixa em Standard, para poder pegar o sinal original. Você pode ver que no 375, ele já acendeu até todas as caixinhas lá, inclusive a do Subwoof, tá bom? E quando o fone filme, Tchau 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 Oi pessoal, mais uma sala aí configurada entregue pela Griff Home Theater Qualquer dúvida também que vocês tiveram da configuração Se perguntem aí no comentário do vídeo Compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal Deixem aí seu grande like E lembro, todas as sextas-feiras às 7 horas vídeo novo Um abraço, fica com Deus, tchau tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho